A Prefeitura de Londrina vai aplicar 100% do recurso do Programa Nacional da Alimentação Escolar na Agricultura Familiar. Isso é muito importante, porque nós temos setores dentro da agricultura. A agricultura, de fato, é o que move. O pessoal fala, ah, prestação de serviços. É importante? É. Mas quando o bicho pega, o que mantém a gente vivo, em termos econômicos, é o agro. Só que dentro do agro nós temos os faz... Nós temos as lules, né? As lules. Acho que eu vou comprar pão, vou pegar meu helicóptero. Vai comprar pão de helicóptero. E nós temos a agricultura familiar. O pessoal mais humilde planta para comer e vende um pouquinho. Essa agricultura familiar é responsável por uma grande fatia do potencial rural e econômico da nossa agricultura. No entanto, não recebe, às vezes, aquela atenção. Projetos como esse ajudam essas pessoas. Agora, eu gostaria de saber, na prática, Luciane Mezac, o que é que isso significa? Quantas pessoas devem ser atingidas? Nós já temos valor. Como que vai funcionar? Você pode explicar para nós, Luciane? Oi, Diogo. A grande novidade é exatamente essa, né? O município vai utilizar 100% dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que este ano deve chegar perto de R$ 5,7 milhões para a compra direta de oito cooperativas. Quatro, inclusive, são da nossa região. Por lei, o município tem que utilizar 30% desses recursos com o Programa de Agricultura Familiar. Pela primeira vez, Londrina está utilizando, então, 100% desses recursos. O que vai ser comprado diretamente dessas cooperativas? São as pessoas, frutas, verduras, legumes, também arroz, feijão, nhoque de soja, derivados de leite, como, por exemplo, bebida láctea, manteiga, requeijão, todos esses alimentos que serão utilizados na merenda escolar. Vamos ouvir o que disse a Secretária de Educação, Maria Tereza Pascoal de Moraes, sobre isso. Antes o investimento era perto de 30%, um pouco mais, dependia do ano. Agora a gente conseguiu fazer um plano de trabalho para que todo esse recurso, quase R$ 6 milhões, comprem produtos exclusivos de agricultura familiar. Isso é a qualidade, a gente pode ver que os produtos têm uma excelente qualidade, eles passam por um processo, entregam a amostra, isso é aprovado pelos técnicos, pelos nutricionistas da Secretaria de Educação, e a partir de agora compõem o cardápio da rede todos esses produtos. Bom, não é só isso que compõe a merenda escolar. O município deve incrementar mais R$ 14 milhões, por exemplo, para comprar outros produtos que não estão na agricultura familiar. Farinha de trigo, por exemplo, se a gente pensar macarrão, bolachas, biscoitos, outros alimentos que também estão na merenda escolar da rede municipal. A secretária comentou ainda um outro assunto, a entrega do uniforme escolar que está atrasada mais uma vez em Londrina. O prazo era janeiro, porque as aulas começaram no dia 7 de fevereiro. Houve problema aí com vários fornecedores, um deles que deveria entregar as camisetas de manga curta, manga longa e também as jaquetas, e entregou apenas parte desses uniformes até agora. Bom, o município e a empresa assentaram chegar a um acordo para o cumprimento desse contrato. Vamos ouvir o que disse a secretária sobre este assunto. A empresa estava cumprindo o cronograma, enfim, ela vai continuar entregando, mesmo que esteja atrasada, eles disseram, assumiram um compromisso com o secretário de gestão, que até o final do mês de abril eles entregam todos os produtos, pelo menos as camisetas. A gente faz sempre por ata de registro de preço, a gente já fez, a gente já usou a estratégia de fazer uma ata bem longa, que durasse dois anos para que a gente não tivesse que refazer o processo, mas a gente também já entendeu que não funcionou, nós estamos mudando o processo de compra, isso em parceria com a secretaria de gestão, para entender que esses uniformes cheguem, não mais no começo do ano, mas cheguem em novembro desse ano, para que a gente possa entregar no primeiro dia de aula. Bom, em relação aí à entrega das bermudas e calças, não houve acordo, houve rescisão de contrato e será preciso licitar tudo de novo ainda para este ano. Diogo.